Os elementos foram capturados em uma residência no bairro Alto do Bela Vista. Junto com os elementos foi encontrado uma quantidade de aproximadamente 5 quilos de maconha e ainda celulares, uma quantia de dinheiro e ainda uma arma artesanal. É uma coisa que eu não vou justificar da onde vem, da onde não vem. Eu sei que eu compro. Agora dá bom de da onde vem que eu não sei, que tem vendas em vários lugares. E nem um de nós dois estava vendendo droga. Realmente a mercadoria estava lá, intocada. Mas estava intocada para quê? Já que você não ia vender, você ia fazer o que com a droga? Lógico, era para vender, só não estava vendendo hoje. É, maconha só, maconha mesmo e tinha vezes que ia perder. Quando eu tenho, eu vendo. Quando eu não tenho, eu não vendo. Como é hoje, eu não tenho mais. Você jamais imaginava que ali rolava o tráfico? Certeza, eu fui lá só fazer um café só. Eu fiz o café, estava até lá, gava o café quente lá. Mas você já tem passagem pela polícia, não tem? Tenho, tenho. Por quê? Para o tráfico. Fui botar o gabarito lá, está vendo, mas... Nada a ver com maconha? Não tem nada a ver com maconha. Mas você usou óleo de drogas também? Não, senhor. Quando estávamos lá, diligenciando, chegou um cidadão e não notou que ele estava falando com o delegado. Ele estava com a lanterna, foquei nele, ele perguntou quanto que era bruta. Ou seja, uma situação até cômica, ele querendo comprar droga do delegado da cidade. Ele está aqui também, mas esse eu tenho certeza que é usuário pela forma como ele chegou. Mas vai ser também ouvido, porque vai corroborar na materialidade que lá realmente é um ponto de venda de drogas.